Fala pessoal, beleza? Aqui o Dorize trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vou te mostrar um plugin aqui no OBS pra você desfocar o fundo aqui como eu estou mostrando pra vocês. Olha só que tapizeira. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza família, estamos aqui no PC, então vamos lá, vamos aqui no navegador, vamos aqui no Google e vamos procurar esse plugin aqui ó galera, streamfx plugin OBS, beleza? Beleza? Vamos aqui no primeiro site né? E show de bola, vai ser esse plugin aqui né família? Aqui você aperta em Go to Download, vamos lá para baixo e vamos baixar a versão aqui .exe para o Windows né? Tem aqui para outros sistemas como Ubuntu e MacOS né família, muito legal. Aí você clica ali no .exe, ele vai começar a baixar, já baixou, super rápido, vamos clicar aqui, abrir o app. Aqui você clica em Instalar, que é o recomendado, aqui você clica em Sim, show de bola, vamos aceitar os termos, Next, aqui você deixa em Static, ok? Next, Instalar, ele é bem rápido galera, um arquivo bem pequeno né? E vamos dar um Finish, beleza. Eu vou desligar a minha câmera para mostrar para vocês lá no OBS né? Vamos desativar aqui, show de bola, vamos abrir o OBS Studio, show, e como vocês podem ver, ele vai aparecer instalado aqui em cima ó, Streamfx né? Aqui você cria uma cena, adiciona sua câmera normalmente, beleza? Bem simples né família? Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a sua webcam, ou a sua câmera aí né? Clica com o botão direito e vamos em Filtros, beleza? Vamos colocar aqui do ladinho, aqui em Filtros de Efeito, vamos clicar no Mais, e vai ter essa opção aqui ó, Desfoque né família? Vamos clicar aqui, aqui vocês podem colocar qualquer nome, vamos dar um OK, e show de bola. Como vocês podem ver, a câmera aqui já ficou desfocada, olha só, tapizeira né? Tipo de caixa, tem caixa linear, é gaussiano, gaussiano linear e filtragem dupla né? Então se você quer bastante desfoque, vamos colocar aqui o tipo de caixa em filtragem dupla. Olha só como ficou desfocado né família? Aqui o tamanho, aqui você vai ajustar quanto que você quer que fica desfocado né? Muito legal né? Vamos deixar aqui mais ou menos em 4%, não 3, vamos deixar em 3 né família? Agora vamos aplicar a máscara né? Vamos clicar aqui, e aqui você vai ter que ajustar. Tipo da máscara, vamos deixar em região, vocês podem desfocar imagem e fonte também tá? Mas como é para imagem da webcam né? Em vídeo você deixa em região. Borda da esquerda, aqui vamos ajustar. Olha só, beleza? Ó, borda da esquerda, como vocês podem ver, conforme eu vou mexendo aqui ó, vai ajustando o desfoque aqui né família? Então você ajusta esse enquadramento bem certinho com você, com a sua cadeira e você né? Beleza? Então, ajustei mais ou menos aqui. Borda superior é em cima né? Olha só, vamos deixar mais ou menos aqui né família? E, borda da direita mais ou menos aqui. Ó, vou sentar bem certinho aqui. Show de bola? Vamos ajustar a borda da direita aqui, mais ou menos aqui né? E borda inferior é embaixo né? Mas embaixo você não precisa mexer. Beleza, feito isso, você aperta aqui ó, inverter região. Olha só como inverteu né? Vamos ajustar aqui novamente. Na borda esquerda, mais ou menos aqui. Borda superior, que pega mais ou menos a ponta da sua cabeça aqui em cima né? E, a borda da direita. Mais ou menos aqui. Só que ficou feio né família? Você consegue ver o enquadramento aqui do desfoque. Beleza? Aqui na área de suavização, você vem aqui e vai aumentando. Olha só como vai ajustando perfeitamente. Por padrão ele fica assim né? Dá pra ver o quadradinho aqui. E conforme você vai aumentando, vai sumindo né? Então, vai ficando bem desfocado. Olha só que top. Então, você vai ajustando aí de acordo com como você acha melhor né? Show! Suavização. Aqui você também pode ajustar né? Olha só. Olha que top que ficou né família? E lembrando, você tem que ter bastante luz tá família? Porque se você não tiver uma luz aqui na sua webcam, a qualidade vai ficar bem ruim do desfoque tá? E na qualidade da imagem também. Beleza? Então, é assim que você ajusta. Esse plugin aqui é muito leve família. Não vai pesar tanto aí no seu processador ou GPU. Olha só que legal que ficou a qualidade. Claro, você pode ir ajustando aí de acordo com como você achar melhor tá? Eu só estou mostrando o exemplo aqui pra vocês. Beleza? Se você quer algo mais top. Quem tem placas de vídeo da NVIDIA. Existe esse programinha aqui ó. Eu vou tirar o filtro aqui ó. Vamos aqui em filtros. Vamos apertar aqui no olhinho do desfoque. Vai voltar ao normal. O NVIDIA Broadcast. Mano, esse aqui é topzera. Olha só galera. Aqui você seleciona a sua webcam normal, né? A minha C920. A resolução dela. E aqui tem os efeitos. Desfoque de fundo. Vamos ativar. E esse aqui sim tem qualidade galera. Aqui vamos colocar em qualidade. E aqui você pode alterar a intensidade. Só que... Ah não, tá certo. Olha só a qualidade galera. Mano, olha a minha mão. Olha a inteligência artificial desse aplicativo da NVIDIA. Muito top, né? Aqui você pode deixar em desempenho. Caso pese muito. Esse aqui da NVIDIA pesa bastante, tá? Esse aqui é o único ponto negativo dele que pesa bastante mesmo. Pra quem grava, esse aqui é triste. E... Tem uma questão aqui de remoção de ruído do vídeo. Olha só que top. Eu vou aproximar aqui e vou ativar só pra vocês verem a diferença. Olha só como eu estou, né? E olha só a diferença família. Bruta, né? A imagem fica bem mais nítida. Então você pode ativar forte ou fraca, né? Caso você ache demais, você pode deixar bem fraquinho. A remoção de ruído. Muito top, né família? Esse aqui da NVIDIA eu acho que pra mim é o melhor, né? Só que... Caso você não tenha uma placa de vídeo da NVIDIA, aí você pode utilizar aquele plugin do OBS aí que também é top. Vamos colocar ele lá novamente. Vamos aqui em Filtros e ativar. Olha aí, ó. Topzera, mano. Beleza? Então é isso aí. Foi um vídeo bem simples, né? Conta que você gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu. Qualquer dúvida é só chamar. Link do aplicativo está aqui na descrição. Fui. Filtros e ativar.